A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma cidade incrível, não é? Me juntem e eu vou mostrar a melhor maneira de ser em Rio. Se quiser, eu posso ir para Petrópolis. Só uma hora de Rio, essa cidade histórica e unica, é também minha cidade. No Rio, nós podemos ir para uma vida cultural. Vamos lá, há muito a mostrar. Meu nome é Mauro e eu estou esperando ser um amigo local aqui em Rio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.